Um dia ela virou e falou assim Ela tem um amiguinho de turma Chamado Martim O papai do Martim é meu papai No meio da saída da escola O que você faz com essa questão? O que você faz com essa questão? Fala produção, o que você faz com essa questão produção? Falei Grupo das mães Gente, vamos lá, a Catarina não tem contato com o genitor E aí hoje ela soltou essa pérola Eu poderia chamar a mãe do Martim Que é a Bruna, coração pra ela E ter esse diálogo só com a Bruna Mas amanhã vai ser com o pai do Pietro E depois vai ser com o pai do Henrique E vai ser com outro pai Então eu vou trazer essa questão para todas aqui Pra gente elaborar junto Desculpem, o papai do Martim não é o papai da Catarina Mas ela talvez esteja precisando dessa figura de afeto Então Não sei como me expor mais Mas só queria que vocês Acolhessem essa situação Eu vou trazer essa situação Obrigado.